Vida saudável com o doutor Renato Ascioli Doutor Renato, existem alguns casos de pessoas que vão se consultar no cardiologista e ficam sabendo de uma hora para outra que tem um sopro cardíaco. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é isso e quais os cuidados que essa pessoa ou até mesmo essa criança precisa ter. Vamos primeiro definir o que é sopro cardíaco. Sopro cardíaco é um cuído ocasionado pelo fluxo de sangue através de uma estrutura anatômica do coração que na grande maioria das vezes é uma válvula cardíaca. Então quando o sangue passa numa válvula, o fluxo é laminar, ou seja, o fluxo é bem direitinho, a válvula não tem alteração nenhuma, ela está aberta e isso não gera nenhum tipo de barulho, de ruído que possa se ouvir quando a gente ausculta o coração. Quando esse fluxo do sangue através da válvula, ele é turbilionado, ou seja, ele não está laminar, ou quando a válvula tem alguma alteração, né, isso pode gerar um ruído. Este ruído que a gente ouve com o cetoscópio ou até mesmo com o ouvido, se a pessoa encostar o ouvido no tórax, próximo da mama do paciente, você ouve este tipo de ruído, que parece um sopro mesmo. E é por isso que se chama sopro cardíaco. Isso daí pode não ter nenhum tipo de significado de doença e pode ter um significado de doença, que a depender das características do sopro e a depender dos exames que se façam, pode ter somente um tratamento de observação ou pode inclusive ser até necessário uma cirurgia cardíaca. Depende da história do paciente, depende do que ele sente, né, depende de outros fatores, né, de medidas feitas num exame chamado ecocardiograma, pra estabelecer quais são os cuidados que o paciente precisa tomar. Precisa ser operado, se não precisa ser operado. Claro que isso estressa um pouquinho quando aparece na criança, mas na criança, na maioria das vezes, esses sopros são chamados de sopros inocentes. Como o tórax da criança é muito estreitinho, então às vezes só o barulho do sangue, só o fluxo de sangue normal aparecendo através daquele tórax estreito, a gente ouve esse barulhinho e é um sopro. Só que é chamado de sopro inocente, não tem nenhum tipo de coisa a fazer, é um achado normal, isso só tem que ser acompanhado e na maioria das vezes, isso com o tempo aparece. Então, sopro cardíaco, se a pessoa é identificada com o sopro cardíaco, tem que fazer uma consulta com o cardiologista e identificar se o sopro é chamado de sopro inocente ou se tem alguma conotação de doença da válvula ou de outra estrutura anatômica qualquer do coração e ser tratado. Perfeito, doutor Renato, até amanhã, obrigada. Até amanhã, obrigada. Vida Saudável, com o doutor Renato Ascioli.